Isso aí, queridos. Final de programa. Um bom programa. Muito bom conversar com vocês aqui. Eu acho que a gente conseguiu responder, assim, quase que a totalidade do que o pessoal colocou. Às vezes tem umas perguntas que são repetidas, né? E aí... Mas aqui ainda, chega um ponto em que é necessário mesmo interditar um paciente de Alzheimer? Chega. Chega porque quando o indivíduo não tem condições, vamos dizer assim, de responder pelos atos de uma vida civil, normal, eventualmente está sem condições de administrar suas finanças ou se colocando em situações de risco. Então, é importante que, inclusive, a interdição venha como uma forma de proteger aquele idoso. E o mais importante é que a gente possa escolher um curador, uma pessoa que seja responsável efetivamente pelo idoso e não responsável apenas pelos recursos financeiros daquele idoso. É interditar para proteger, não para cercear. Não, a interdição é uma forma de mecanismo de proteção. Algum lugar onde se consigam as medicações gratuitamente, os medicamentos gratuitamente para essa doença? Sim. No Rio de Janeiro existem hospitais públicos com equipes multidisciplinares que têm essa disponibilidade. As medicações, elas são ofertadas pelo Estado. E eu diria que uma boa cobertura. É. As medicações, elas só precisam passar, como falou o colega, por uma avaliação médica, não é? Exato. E elas são hoje dispensadas graciosamente pelo Estado a partir de uma prescrição e de alguns documentos que o próprio médico pode preencher e encaminhar a pessoa para os lugares que dispensam as medicações, não é? É importante que seja, porque o custo dos remédios realmente ainda é um custo bem alto. Exato. Sinais de alerta são importantes, a gente tem que estar ligados nele. Quando as bandeirinhas vermelhas começam a aparecer, qual é o profissional que a gente deve buscar? Ok. O profissional, primeiramente, tem que ser um profissional acostumado com o diagnóstico, com o acompanhamento, né? Em geral, os profissionais que mais estudam a doença de Alzheimer são os psiquiatras, os geriatras e os neurologistas. Eu acho que é uma tria de... Eu acho que é uma tria de profissionais que acompanham esses pacientes e que são especialidades cujo foco e interesse é... Ou seja, o que tiver mais alcançável. Geralmente, as pessoas preferem os neurologistas por uma questão de um preconceito, porque é muito inútil o psiquiatra, né? É verdade, é verdade. Mas se for o psiquiatra profissional mais alcançável, eu acho que o psiquiatra tem condições, ainda que ele não se proponha, não considere a possibilidade de tratar, mas pelo menos de encaminhar, de solicitar uma avaliação especializada. Exatamente. É importante, isso é fundamental, né? Nós vivemos um sistema de saúde com recursos escassos, né? Então, acho que não faz sentido que essa condição seja colocada só para um tipo de especialista. Não, acho que são especialidades que têm vários aspectos em comum, né? E muitas vezes, no decorrer do tratamento, quer dizer, um especialista pede apoio ao outro, né? É, vocês já disseram, né? É multidisciplinar, então é isso aí. Sempre vai ter que buscar mais de um especialista. A gente começa por um, aquele que tiver mais acessível, que vai buscar os outros. Que diz muitíssimo obrigada. A gente que agradece. Que Deus abençoe vocês. Eu tenho certeza absoluta que a gente pode estar ajudando muita gente com a nossa conversa de hoje. Muito obrigada. Obrigado, sempre que agradeço. Muito obrigado. Obrigada a você também que está em casa, participou conosco. Se nós ainda não tivermos respondido tudo, manda as perguntas para a gente ou a gente vai encaminhar para os nossos especialistas. Eles não se incomodarão de responder. E se for necessário, olha, a gente faz outro programa falando mais ainda do volume de perguntas que vocês encaminharem para a gente. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Terminamos o programa, você sabe como, né? Com boa música. E quem canta para a gente hoje é a Sara Alencar. Paz. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos Teus filhos dará. Tu nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Flores e frutos, montanhas e mares. São lua e estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo universo vem hoje te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia por dia, convenção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão. Eu quero mais, mais alegria. Mais, 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 boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim. Tchau. 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 Tchau.